Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Estão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Outubro já está entre nós, que coisa não é? E você sabe de uma coisa né, todo outubro de todo ano É um dos meses mais malucos para lançamentos cara Sempre outubro e novembro são os meses que a loucura acontece E esse outubro não está diferente, esse outubro de 2019 tem jogo pra caramba Então listei aqui os 10 melhores jogos que vão sair esse mês Pra você ficar ligado, pra sua carteira já sair agindo sozinha Criar vida própria e te deixar pobre de tanto jogo que vai sair, beleza? Enfim, já aproveita e se inscreve aí no canal caso não for inscrito São vídeos todos os dias que eu não consigo, não é verdade? Mas são todos os dias Ativa esse sininho pra não perder mais nada e deixa o like pra ajudar Vamos ver então os 10 principais lançamentos de outubro de 2019 E fique ligeiro que a maioria deles eu vou cobrir aqui no canal Partiu! Vamos pro primeiro do mês, dessa semana o mês já abre bem Porque ele abre com um novo jogo da Ubisoft O Ghost Recon Breakpoint Que tá sendo lançado pra Playstation 4, Xbox One e PC E o jogo sai no dia 4 de outubro Pra quem fez a pré-compra, pré-venda dele Ou comprou a edição mais absurda dele e tudo mais Já pode começar a jogar a partir do dia 1º Mas pra quem pretende comprar mídia física ou não fez pré-compra nem nada É no dia 4 mesmo Ghost Recon Breakpoint é mais um jogo da franquia Ghost Recon Um jogo de tiro em terceira pessoa em mundo aberto Pra se jogar com os amigos em coop online até 4 pessoas Fazendo muitas missões e é claro traçando estratégia Sendo bem tático em relação a sua abordagem Tendo abordar os inimigos e os acampamentos e tudo mais Seja no tiroteio absurdo, seja no stealth do mundo sincronizado, seja com veículos Enfim, a escolha é sua Tudo com gráficos bem bonitos e dessa vez bem focado na história Já que o jogo agora tem uma traição entre os Ghosts Olha só, o ator que fez o personagem que começou essa traição aí Um dos principais do jogo, que é basicamente o vilão principal do game É o ator John Berntal Que também fez aí, por exemplo, o Shane do The Walking Dead E fez aí a série do Justiceiro Ele tá no jogo como vilão E vocês sabem né, o cara atua bem pra caramba Fica muito maneiro a performance dele Fora que esse Ghost Recon também vai ter modos PVP Jogador contra jogador, time contra time Diferentes modos Pra quem gosta de jogo de tiro online Pra jogar coop ou competitivo E principalmente um mundo aberto do Ubisoft Com certeza Ghost Recon é a pedida Fiquem ligeiros que eu vou cobrir o jogo aqui no canal Com vários vídeos e até lives jogando aí com vocês Então fique esperto pra Ghost Recon Breakpoint aqui no canal O jogo sai no dia 4 de outubro Eu já estou com ele pro dia 1º, tô com a versão dele antecipada E também tá saindo pra Play 4, Xbox One e PC E no mesmo dia, no dia 4 também de outubro Sai o jogo Ghostbusters The Video Game Remastered Sim, sabe aquele caça fantasmas O jogo do caça fantasmas Que todo mundo amou do Playstation 2 Então ele tá ganhando uma versão remasterizada Pra Playstation 4, Xbox One, PC e até Nintendo Switch Então é o mesmo jogo Porém com todo o conteúdo aí que ele já tinha E também gráficos melhorados e tudo mais Pra você jogar numa boa Muitas pessoas falam que esse é o melhor jogo Dos caça fantasmas já feitos Então ganhar uma remasterização pra ele É sempre bem-vindo Todo mundo que ama caça fantasmas Vai ficar maluco pra jogar esse game Então se você quer jogar pela primeira vez Ou reviver essa aventura remasterizada Do caça fantasmas É no dia 4 de outubro Pra Play 4, One, PC e Switch Já no dia 9 de outubro Sai um exclusivo do Playstation 4 Que muita gente meio que tinha esquecido Eu só fui lembrar mesmo Quando eu fui fazer essa lista Que é o jogo Concrete Genie Que parece ser um jogo de aventura Com câmera em terceira pessoa Onde você controla um menininho Que é um artista de rua Ele faz grafite e tudo mais Mas a sua arte tem vida, tá ligado? Ela cria vida seja para o bem ou para o mal O jogo parece ser bem fantasioso Com gráficos muito bonitos Vai tratar sobre esse menininho Tentando fugir de uma cidade horrível Do mundo feio Transformando ele bonito com a sua arte Com a sua vida Que ele consegue criar através da sua arte Então parece ser bem maneiro Uma proposta bem interessante Bem diferente E vai sair exclusivamente Pro Playstation 4 No dia 9 de outubro Pra galera que gosta De um jogo mais casual Uma pegada a mais Pra se jogar com os amigos Se divertindo Em um mundo fantasioso Bonito Com plataforma, ação Elementos de RPG Essa galera vai ficar muito feliz Porque no dia 8 de outubro Sai o jogo Trine 4 Cara, assim Principalmente pra quem é fã Da trilogia inicial de Trine O 4 vai ser muito bem-vindo Então mais um jogo da série aí Trazendo uma aventura em 2D Mas com gráficos 3D Pra você jogar Se divertir Bater nos inimigos Upar seus personagens Passar por diversas fases Resolver quebra-cabeças E se divertir ainda mais Com os amigos Já que o jogo tem co-op Até 4 pessoas Pros fãs de mundo fantasioso De magia Tudo mais Um visual colorido Deslumbrante Com certeza Trine é de encher os olhos E ele sai Como eu disse No dia 8 de outubro Pra Playstation 4 Xbox One PC E Nintendo Switch Para os fãs de jogos De corrida E principalmente pra galera Que não é tão chegada Num Forza Motorsport E tal Ou num Gran Turismo Por ser muito pesado Por ser muito realista Muito simulador Tá saindo agora No dia 13 de outubro Pra Play 4 Xbox One E PC O jogo Grid Isso Só Grid Mas Cidão Já não saiu um Grid Lá em 2008 Se não me engano Sim Mas aquele era o Grid Auto Sport Agora Tá saindo um novo jogo Da série Grid Chamado apenas Grid Que vai trazer gráficos novos Novos modos E tudo mais Uma nova pegada Pra nova geração Só que o legal do Grid É que ele é uma mistura Entre simulador E algo mais arcade Ele não é Tão absurdo De realista Por exemplo Quanto o Forza Motorsport E nem tão viajado Quanto o Need for Speed É um meio termo Bem legal A própria Codemasters Que é a desenvolvedora do jogo Falou que ela quer agradar Os dois públicos E dá pra isso acontecer Forza Horizon Por exemplo É um jogo que consegue Fazer isso muito bem Para os fãs de jogos de corrida Seja o jogo mais simulador Seja o jogo mais arcade Com certeza vai ficar feliz Com o Grid Que tá saindo Com vários carros Pistas Modo online Enfim Muito maneiro Sai no dia 3 de outubro Pra Play 4 Xbox One e PC E no dia 25 de outubro Meu querido mundo Vai parar Assim como parou Com a beta dele Eu tô falando De Call of Duty Modern Warfare Cara Finalmente Call of Duty Estará entre a gente De verdade Não só através de beta Não só com um mapinho Outro Mas sim com todos os mapas Todas as armas E é claro O seu modo campanha Que tá prometendo muito Está sendo um dos Call of Duty Mais esperados de todos Cara Porque né Activision fez um sucesso absurdo Com a trilogia Modern Warfare E depois foi para os outros jogos Os mais futuristas Black Ops também Tudo mais Infinity Warfare E agora Finalmente estão voltando Com um remake Barra reboot Da vida De Modern Warfare Chamado apenas Call of Duty Modern Warfare E pegando os eventos Do primeiro jogo Mas transformando É uma nova realidade Tá ligado Em relação a história Em si O jogo é meio que um reboot Mas com os personagens Que nós conhecemos Como Capitão Price E com uma pegada Muito mais realista Finalmente mudaram A engine de Call of Duty O jogo agora Tá bem mais real Principalmente no seu modo campanha Que vai ter uma pegada Mais pesada Mostrando o verdadeiro lado Da guerra e tudo mais E o modo online Que tá muito maneiro Tá muito mais balanceado A galera teve um gostinho Com a beta Que eu inclusive viciei E tô louco Pro jogo lançar Pra poder jogar Viciadamente também Acho que o mais legal De tudo desse Call of Duty É que agora ele vai ser cross-platform Ou seja Dá pra galera do Xbox One Jogar com a galera do Play 4 Jogar com a galera do PC Todo mundo junto Essa loucura em nome de jogo Sai no dia 25 de outubro Pra Playstation 4 Xbox One E PC Já no mesmo dia Do Call of Duty Modern Warfare Pra quem não gosta De tiroteio Desenfreado E modo online Quem quer um jogo De tiro em primeira pessoa Porém com RPG Com exploração No estilo de um Fallout Nós teremos O The Outer Worlds Um jogo que tá sendo desenvolvido Pela Obsidian Entertainment Que é a mesma desenvolvedora Por exemplo Do Fallout New Vegas Eles se desvencilharam Da Bethesda Foram comprados Aí pela Microsoft Mas antes de serem comprados Pela Microsoft Eles já estavam fazendo O The Outer Worlds Muitos estão apelidando Do Fallout espacial deles Ou seja Um jogo no estilo de Fallout Com câmera em primeira Ou terceira pessoa Que você pode explorar Conversar com NPCs Mudar a história E tudo mais Só que ambientado Em ambientes espaciais Em outros planetas E tudo mais Com armas Em ambientes futuristas E etc O jogo tá prometendo bastante A galera fã de RPG Fã de Fallout Skyrim Tá louca pra jogar ele E ele vai sair No dia 25 de outubro Ou seja No mesmo dia Do Call of Duty Modern Warfare Pra Playstation 4 Xbox One E PC E no dia do lançamento Ele também vai estar disponível No Xbox Game Pass Tanto de console Quanto de PC Então quem assina aí O serviço Vai ter ele no dia Do lançamento direto Calma donos de Nintendo Switch O jogo também vai sair Pra Switch Mas não no lançamento Um pouco mais tarde Felizmente né Mesmo que seja Um pouco mais demorado O importante é que saia E saia bem feito E no mesmo dia Tem mais um jogo No dia 25 de outubro Esse é pra quem Não tá nem aí pra FPS Nem pra RPG Então o cara que não quer Dar tiro nem no Call of Duty Nem do Outer Worlds Esse aqui é pra galera Das antigas Pra galera que gosta Do jogo de exploração Beat'em up E tudo mais Porque esse game aqui É o remake De Medieval Saindo exclusivamente Para o Playstation 4 Medieval esse Que é um clássico Do Playstation 1 Um jogo que saiu De um jogo que saiu Na mesma era E no mesmo estilo De um Spyro The Dragon Por exemplo Mas com sua pegada Mais Halloween Esca podemos dizer Você jogando Com uma caveira E tudo mais Enfrentando inimigos Na porrada Descobrindo coisas Fazendo puzzles Daquele jeitinho De jogos de plataforma 3D das antigas Ele vai ter uma versão Remake Agora saindo Pro Playstation 4 Que tá muito bonito No mesmo estilo Que o Crash E o Spyro Ganharam um remake Barra remaster O Medieval Também tá ganhando Pro Playstation 4 E como eu disse Sai também No dia 25 de outubro Marquem essa data E tem muita coisa nela E no dia 31 de outubro Quase que não dá Pra considerar Que é outubro Mas é No dia 31 No último dia do mês Sai o Luigi's Mansion 3 Para o Nintendo Switch Pra galera que ama Seus exclusivos de Switch É mais um exclusivo De peso Chegando a plataforma Um jogo exclusivo Do Luigi Na mesma base Que foi o Luigi's Mansion 1 e 2 E agora Com mais modos Multiplayers Com a galera Poder jogar com o Luigi Que é a versão de Gosma Do Luigi Seja de 2 Pra zerar o jogo Ou seja Em modos competitivos Online Ou até local Jogar até 8 jogadores No mesmo Nintendo Switch Tudo com gráficos Muito bonitos E aquele selo De qualidade De exclusivo Da Nintendo Que provavelmente Não vai decepcionar Então o Luigi's Mansion 3 Sai no dia 31 de outubro Quase que novembro Pra Nintendo Switch E falando em Nintendo Switch Pra finalizar a lista Cara Eu separei 3 portes Importantérrimos Que saem De jogos Pro Nintendo Switch Ainda em outubro Um também é no dia 25 de outubro Mais um jogo nessa data Pra você ver como essa data Tá insana E o jogo também é insano Porque no dia 25 de outubro Vem o port de The Witcher 3 Pro Nintendo Switch Cara The Witcher 3 completo Mais as suas duas expansões Suas duas DLCs Tudo empacotado Em 32 GB Chegando ao Nintendo Switch Com gráficos É claro Com um downgrade absurdo Mas o importante é isso É basicamente The Witcher Rodando num tablet Meu irmão Então é insano Ter esse jogo Pra jogar em qualquer lugar Com todas as suas centenas De horas de conteúdo Sem tirar Nem pôr nada A única coisa diferente São os gráficos Você tava triste Que o The Witcher 3 Não tá chegando pro Switch Em 25 de outubro Pô Tem o The Witcher 3 Tem um outro RPG Pra você jogar De peso aí Pra finalizar os portes De Switch No dia 29 de outubro Chegam dois jogos Que já precisava Tá no Switch Faz tempo Que são O Resident Evil 5 E o Resident Evil 6 O Resident Evil 4 1 Remake O Zero Já tem no Nintendo Switch Dá pra você jogar de boa Só que agora O 5 e o 6 Que são os melhores Principalmente pra jogar Co-op Na verdade Estão chegando A plataforma também Pra você jogá-los Em qualquer lugar Ou jogar com seus amigos Pro cara que tá construindo A coleção de Resident Evil Aí no Nintendo Switch Agora tá quase completando Já tem o 4 Revelations 1 e 2 O 1 O 0 Tá chegando o 5 e o 6 também Bom galera Então esses são os 10 principais Lançamentos do mês De outubro desse ano De 2019 11 se você for ver aí Os dois portes Adicionais pro Switch Enfim São muitos jogos incríveis Chegando esse mês E eu quero saber Qual o jogo Que você mais tá guardando Que você já fez pré-venda Que você quer comprar logo Comente aí E fique ligeiro Que a maioria dos jogos Principalmente o Ghost Recon E o Call of Duty Eu vou cobrir aqui no canal Com toda certeza Então se inscreve É pra não perder Ativa esse sininho Pra receber as notificações E deixa o like pra ajudar Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi seu amigo de sempre O Sidão do Game E aí E aí E aí